E aí, jovens, tudo bem com vocês? Luiz Ed aqui, galerinha, trazendo mais um amplificador para a defesa de escudo, tá bom? Lembrando aí que já tem vídeo aqui do principal, defendendo os dois lados. Tem também defendendo o segundo escudo ali, tá? Na verdade, construindo, né? E o terceiro aqui, que é o B. O quarto agora, que a gente vai pegar, pessoal, que eu indico mais, é do lado direito aqui, do lado do A, tá? Esse amplificador aqui embaixo, do ladinho da lava. Ele não vai estar totalmente aí liberado para você construir. Provavelmente ele vai estar liberado só essa parte aqui de cima só, e um pedacinho aqui de baixo. Mas não tem problema, a primeira defesa é fácil, vocês conseguem fazer aí com um amigo aí no tiro. Ou constrói aí o comecinho, que nem eu vou construir aqui, que fica GG, tá? Então bora lá, o comecinho sempre aí defendendo o amplificador, né? Porque vai que uma bruxa ataca, ou algum outro bicho consegue quebrar. Então pelo menos a gente tenha aqui uma proteçãozinha, até a gente chegar aqui e dar tempo de salvar, beleza? Bom, vou começar aqui por cima, tá pessoal? Aqui a gente vai fazer então, tá aqui o principal, né? A gente pega aqui e faz um chão para frente, tá? Até o final da subidinha aqui, beleza? Fez aqui no final da subidinha, eu vou puxar, galerinha, um para o lado. E um para o outro lado também, tá bom? E vamos fechar aqui. Bom, como aqui está fechado, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui. Então vamos fazer um a menos então, o que a gente deixa. Só para dar dano. E aqui a gente fecha. Beleza? Aqui a gente vai editar o chão. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema, galerinha, do corredor full dano, beleza? Vamos fechar tudo aqui em cima. Pode ser com um de altura mesmo, ou com dois, tá? Não tem problema, beleza? O que a gente vai fazer aqui em cima, pessoal? Aqui a gente vai colocar no chão estaquinha, tá? Então colocou uma estaquinha, tá bom? Como corredor aqui, vamos pôr duas estaquinhas, tá? E dois piche para segurar caso algum bicho passe, tá? Para dar tempo das traps aqui poderem ativar. Aqui atrás, no canto, a gente vai colocar campo elétrico. E no meio, o gás, beleza, galera? Então, campo elétrico e gás, tá? Lembrando aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum vídeo, vocês avisem, tá bom, pessoal? Aqui a gente vai fechar também, por quê, pessoal? Porque aqui a gente vai pôr lá atrás o dardos de parede dos dois lados. E depois, na frente aqui, a gente vai colocar o dínamo, tá? Vamos colocar os dínamos aqui na frente. Galera, tanto faz você deixar baixinho assim ou deixar com uma janelinha, tá? Praticamente aí, o dano é o mesmo, não muda. Eu, particularmente, gosto de deixar aberto assim, mas se quiser deixar com a janelinha, pode também. Vamos pôr um aqui atrás, só para ter dano também. E bora para o zap, o max ou o dínamo, tá? Aqui tudo em volta. E aqui na frente, a gente pode colocar um outro dardos também, porque aí já dá uma ativada. Então, corredorzinho aqui, full dano. Aqui na frente, a gente coloca também um dardos, porque se algum bicho subir, pum, já vai pegar também, tá? Então, corredorzinho full dano aqui, já vai segurar muita coisa. Aqui embaixo, pessoal, o que acontece? Cai o meteoro nessa região aqui, ó. O meteoro está caindo ali, porque ele aqui já está desbugado. Mas, às vezes, ele pode cair aqui, pode cair aqui. Então, eu sempre vou fazer com dois, tá? De distância. Desceu aqui, dois já é o suficiente, tá? Nunca constrói, galera, aqui, por exemplo, ó. Tá vendo que tem uma quebradinha aqui? Então, o bicho, ele não vai conseguir subir. Você vai acabar perdendo esse chão se você pôr uma trepe, tá? Então, é melhor não construir, deixar assim, para o bicho poder subir e seguir o caminho. Se você pôr aqui, ele vai ficar quebrando, quebrando e tiver uma trepe aqui, não vai pegar nele, tá bom? Então, aqui a gente vai fechar o corredorzinho aqui. Praticamente igual o de cima, tá bom? Pode ser também com um de altura ou com dois, tanto faz, tá? Eu vou fazer com um só de altura. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo esqueminha do túnel ali em cima. Aqui pode ser editado. Aqui também. Então, o princípio do túnel aqui, tá, galerinha? Vamos fechar aqui para os bichos não subirem. Porque o que acontece? Eu esqueci de falar onde eles nascem, tá? Eles nascem aqui atrás, desse lado e daquele lado. Só nasce aqui atrás. Então, o objetivo deles é ir ali para o D, tá? Então, ou eles vão por aqui, por onde a gente está construindo, por ali pelo lado, ou subindo aqui. Só que aqui a gente já vai fazer um bloqueio para que eles não possam subir e vir por ali, tá? Aqui a gente vai colocar um desfoque, beleza? Colocou um desfoquezinho aqui. Aqui o meteoro está quebrando, não adianta eu construir. Coloquei um desfoque, galerinha. O que eu vou fazer? Vou colocar uma luz aqui. Um som desse lado e um som desse lado. Por quê? Chegou a smash, urar algum bicho aqui. Atordoou. Voltou um pouquinho para trás, tá? Porque tem... Velocidade e tal. Ele vai ficar um pouquinho atordoado e depois vai seguir esse caminho. Não vai querer vir por aqui e quebrar. Lembrando que tem que upar tudo, tá bom? Se você não upar, aí sim o bicho pode vir e querer quebrar aqui. Então tem que upar, tá galerinha? O Thiago está upando tudo aí para a gente. Então tem que upar tudo, tá? O que eu faço aqui, galera? Começo de túnel, então. Põe o lerdeza, lerdeza, lerdeza e aqui no final eu coloco um piche, tá bom? E aqui mesma coisa. Eu vou colocar lerdeza, lerdeza. Aqui eu vou deixar aberto, galera. Porque tem muito smasher que nasce. Nesse amplificador aqui tem muito smasher, tá? Então por isso que eu estou fazendo full dano aqui. Aqui dentro eu coloco dois campos elétricos para pegar do lado. E aqui posso pôr tudo gás, tá? Chegou aqui na frente, pessoal. Põe um socão para poder jogar ele de volta para trás. E o resto tudo dínamo, beleza? O resto tudo dínamo aqui de cima gás. Aqui em cima do ladinho a gente pode pôr um campo também que pega, beleza? Aqui também pode ser ou dínamo ou um dardo de parede, tá? Aqui desse lado. E aqui dentro sim os dardos de parede. Então um dardo de parede aqui. Um desse lado e um desse lado para atingir aqui fora, beleza? Sempre edito o chão para caso... Para os bichos não quererem passar. Então a gente sempre dá uma editadinha no chão, tá? Beleza, essa é a primeira ponta aqui feita então, tá bom, galera? Então aqui os bichos não vão querer vir para cá porque está tudo já construído, bonitinho. Agora a gente vai fazer desse outro lado aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vai estender aqui a parede. Eu sei que estou construindo parede em cima da rocha, que não seria necessário, mas a gente vai pôr aqui dardos, tá? A gente vai pôr aqui dardos. Porque os bichos nascem desse lado e daquele lado e já sobe aqui e já vem tomando, beleza? Já vem tomando. Aqui a gente pode até esticar também. A gente pode esticar até aqui na frente por causa do meteoro que cai aqui também. A gente não vem muito para frente, tá? E colocar tudo o campo elétrico aqui, galera. O campo elétrico do brabo. Por que eu estou pondo com um de altura? Pode ser com dois, não tem problema, mas aqui é baixo. Então, a partir do momento que ele já chega aqui, os campos já ativam, tá bom? Agora a gente vai construir desse lado. Geralmente, desse lado aqui vai vir só smasher. Porque os bichos vão focar mais para lá, que está mais aberto, né? Vai ter mais espaço. Então, aqui, galerinha. No começo aqui do... Rente à parede, eu vou fazer, então, a minha primeira boxinha. Vou fazer minha primeira boxinha aqui. Com aquele mesmo esquema. Dardos aqui, dardos aqui, campo. Dínamo e dínamo, beleza? Aí, agora, a gente aqui vai começar um corredor para dificultar a chegada deles lá na frente, tá? Construo o chão onde eu consigo. Depois de uma atualizações que eles fizeram, tem alguns lugares que não dá para pôr parede, tá bom? Então, a gente vai se virar aí com o que a gente pode. Não dá para pôr parede ali. Tá, aqui, a gente vai só fazer um desfalque, beleza? Chegou aqui, galerinha. Entrou, socão aqui para voltar. Socão aqui. Então, passou, bateu, voltou. Beleza? Aqui, a gente vai pôr tudo, estaquinha para dar lerdeza. Nesse caso aqui, galera, o chão, ele está rente, tá vendo? Então, o bicho vai conseguir. A gente pode pôr... Não, não vai pôr o chão aqui. É, pode pôr o chão aqui, mas a gente edita o chão, tá, pessoal? Porque aqui do lado, ele não vai conseguir subir. Se o chão estiver rente, ele não vai conseguir subir. Ele vai barrar, tá vendo? Então, a gente dá uma editadinha e aqui ele consegue subir e seguir para lá, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vai construir também full dano, tá? Aqui. Fechou. Um, um. E está pronto aqui já o nosso túnel. Não dá para construir ali, pode deixar assim mesmo. Só que aí, aqui, a gente fecha, tá? Para eles não quererem ir para lá. Então, bora lá. Full dano, então. A gente vai pôr o gás no zoom de altura aqui. Aqui já chegou dois de altura. A gente já coloca o campo. Aqui pode pôr um campo também. Aqui desse lado um campo também. E aqui um gás. Vamos pôr um socão aqui para ele voltar. E um socão aqui para ele voltar lá para baixo também. Final de túnel, piche. Beleza? Aqui dentro a gente põe, então, os dardos de parede. E é isso. O restante aqui, tudo dynamo ou zapio max, tá? A gente põe aqui. Aqui não dá para pôr. Vamos pôr aqui. Aqui, como é smasher, a maioria que passa, a gente pode pôr aqui que vai pegar, tá, galerinha? Uma carcaça pequenininha não ativa aqui em cima. Mas o smasher ativa, tá? Não tem problema. Você pode colocar. Então, e aqui dentro o campo elétrico, que aí também vai ativar. Beleza? Então, essa construçãozinha aí, simples e fácil. Não tem muito o que você ficar pensando. Aqui é para defesa de escudo, tá, galera? Geralmente aqui vem as missões de matar. Matar mil, matar mil e pouco, beleza? Então, você pode construir e fica ali atrás. Então, galera. Aí, aqui na frente, a gente vai fazer, então, uns desfocos aqui. Porque nasce muito, muita bruxa e muito lançador também, tá bom? Então, em complemento aqui com esse túnel aqui. Eu dei uma quebradinha aqui, em complemento aqui com esse túnel, a gente vai fazer um pequeno corredorzinho aqui também. Para quê? Para que as bruxas também não joguem e os flingers também não, tá? Então, aqui o primeiro eu deixo sem. Para que os bichos possam subir. Porque se a gente colocar um piso aqui, eles vão quebrar. Então, deixa sem. Aqui a gente edita, para dar complemento aqui ao túnel. Dardos, dardos, dardos. Lá dentro o campo. Aqui a parede editada. E dynamo ou zap o max, aí o que vocês tiverem, tá? Que é a mesma coisa. E aqui o gásinho. Beleza? O chão pode ser tudo estaquinha, tá, galera? Tem mais dois aqui, estaquinha. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Aqui a gente colocou... Três paredes. Então, a gente pode pôr ou o dynamo ou o som, tá? E vocês testem. Eu gosto de pôr o dynamo. Mas se você ver que um bicho quebrou ou outro, aí você troca na próxima por som, tá bom? Vem aqui atrás, pessoal. E faz o famoso desfoque, beleza? Vem aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. Desfoque aqui também. E aqui, galerinha, a gente vai complementar com o campo, porque como aqui as missões são tudo de matar, então vem muito bicho aqui, tá? Então aqui, chegou aqui na ponta, vou contar aqui mais quatro e puxar pra lá. Opa, justamente por causa do meteoro, pra ele não quebrar, tá, galera? Então, puxei aqui, chegou aqui no final ali da berola, conta mais quatro pra frente e mais quatro pro lado aqui, beleza? Fechou aqui, pega só mais dois aqui pra frente. Já era, tá ótimo, tá, galerinha? Aqui eu costumo encher de campo, pessoal, porque como as missões são de matar, né, acaba sendo mais fácil aí pra vocês conseguir acabar a missão mais rápido. Então, já vou pondo aqui. Por que que eu não coloquei aqui? Justamente por causa do meteoro, tá, galerinha? Meteoro passa aqui e quebra tudo, então aqui eu não coloco. Aqui em cima a gente pode vir e colocar aqui um dardo e dínamos, beleza? Dínamo aqui, dínamo aqui, dínamo aqui. Prontinho, pessoal, tá feito, tá? Um corredorzinho brabo aqui. Ó, aqui teve a gente no Constrói por causa do meteoro. E é isso aí, galerinha. Caso vocês não deixem apoiando ninguém na loja, puder apoiar a tag Luized aí, vai me ajudar demais. Mas agradeço muito a presença de todo mundo aí no vídeo. Espero vocês nas lives, hein, pessoal? Live aí todo sábado, beleza? Então, tamo junto. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.